Coronel, o senhor mencionou de novidades que vêm na NC14, que trata especialmente do uso de computação em nuvem e do armazenamento de dados do Estado. O que a gente pode esperar de novidade nessa nova versão dessa norma complementar? Nós temos duas novidades essenciais. A primeira, que eu considero pilares, que são a parte de classificação de dados. Há nenhum dado classificado, que possui classificação, consoante a LAI, ultra-secreto, secreto ou reservado, ele pode ir para a nuvem. Há nenhum dado assim. Os outros dados podem ficar à disposição da decisão do gestor desses dados na sua esfera de mais alta administração. O mais alto administrador decide se vai ou não. Agora, dados classificados, não. E o segundo pilar é que os dados produzidos pelo Estado, sob a gestão do Estado, eles devem permanecer em território nacional. Eles podem, se não forem classificados ir para a nuvem, mas devem permanecer armazenados em território nacional. Há dois anos, o próprio Ministério do Planejamento incorporou parte do que já era tratado na NC14. E, ao fazer isso, avaliou que apenas 11 de quase 30 órgãos da administração que faziam contratação da nuvem tinham esse tipo de restrição. Isso vai exigir alguma adaptação dos órgãos públicos? Na verdade, vai exigir somente a observância dessa nova norma. Por quê? Como eu disse na apresentação ali dentro, a grande maioria dos dados, eles são públicos, eles não são classificados. Na verdade, a norma, ela se restringe bastante à gestão dos dados classificados, para não vulnerabilizar os dados do Estado Nacional. Esta norma, ela entra em vigor quando? Já há uma perspectiva de quando essas mudanças começam a valer? A nossa ideia é de que acreditamos que, se tudo correr bem, acredito que na próxima semana, ela já deve, lá para o meio da semana, ela já deve começar a vigorar.